Quando se tem pressa porque a realidade pede, comer frio não é um problema. Agora, quando se tem pressa quando a realidade não pede, comer frio talvez seja desperdiçar um excelente momento durante a sua refeição. Ahsoka, episódio 3, temporada 1. Eu sigo aqui com as análises sobre essa série do universo Star Wars, mas antes de começar o texto, um aviso. Meu livro sobre Andor está em pré-venda. Esse aqui é o livro sobre A Casa do Dragão, roteiro falado, A Casa do Dragão, para você ver aí em tela. Então essa pré-venda para Andor 1ª temporada está aqui na descrição, não perde porque não vai ficar muito tempo em pré-venda nesse preço bacana, e o A Casa do Dragão você também pode adquirir, porém, com certeza aqui tem poucos livros, então corra. Na descrição também tem link para o Em Detalhes, um vídeo que aprofunda alguns conceitos do universo de Star Wars apresentados aqui nesses episódios, mais precisamente nesse episódio. Então dá uma olhada lá. E isto posto, agora vamos lá, o que realmente interessa, partir o textão. Sabe em que tem pressa, impaciência e um certo nível de arrogância, julga que seu treinamento é quase como apenas aprender outro idioma uma vez que já se sabe um, e não é bem assim. Ser Jedi, ou melhor, ter ensinamentos avançados Jedi, é como retirar o seu idioma matriz, a sua língua mãe, e substituir por um novo. Não é só aprender meia boca ali algo que você um dia talvez precisará, não é isso. Há de se jogar tudo fora, tudo que você foi até agora, mas manter tudo aqui dali perto o suficiente para quando você precisar usar. É uma inversão de papéis, é uma inversão de percepção. Essa é a maior dificuldade no aprendizado de Sabine, e de quase todos os aprendizados quando passamos do tempo. Esvaziar a mente, portanto, passa por esvaziar o olhar. Quem muito olha, pouco vê, ou seja, observar é um trabalho que passa entre o enxergar e o sentir. Quem vem primeiro aí depende de cada um, porém, entender o que está nas entrelinhas da intenção alheia não requer olhar, requer intuição, e a força, até que me prove o contrário, influencia diretamente nisso. É um prato de intuição muito misturado com certeza. Ou pela arrogância, a arrogância que ela a força parece naturalmente trazer, ou pela ideia de que não ver é enxergar melhor ainda. Por isso Sabine, assim como aconteceu um dia com Luke, não poderá ver, deverá começar a sentir. O problema de sentir depois de tantos anos apenas vendo, agindo e resolvendo é que se colocam sentimentos demais na frente do sentir mais primordial de todos, sentir o que o corpo não entende, o que os olhos não veem e o que o ouvido não escuta. Em outras palavras, sentir o sentimento da vez em sua mais pura intenção. E aí você pergunta que sentimento, no caso dos Jedi todos, e por isso nenhum ao mesmo tempo. Chihute em Rogue One não enxergava, porém via mais do que todos ali presentes. Não tinha a força como aprendemos nas lutinhas dos filmes clássicos, mas não há como dizer que ele não teve o auxílio dela. Por sua vez, Sabine, que teve treinamento mandaloriano e sabe batalhar, digamos assim, imagina que resolver o corte da espada é resolver o seu sentimento, não é. A espada corta o que está na nossa frente. E se a nossa frente tiver ódio, cortará ódio. Se tiver vingança, cortará vingança. Se tiver trauma, cortará trauma. E quando se corta tantos sentimentos assim, o que você antes tinha apenas como um grande pedaço só e fácil de identificar, viram fragmentos, viram vários pedaços. Paradoxalmente, em vez de vencer aquilo que está na sua frente, aquilo multiplica-se. Multiplica-se o sentimento e rodeado por esses fragmentos, você sucumbe naturalmente a eles. Por isso ser Jedi, ou melhor, usar a força, é sentir e não se render ao sentir tudo ao mesmo tempo. Não foi assim com Anakin Skywalker, ele sucumbiu. Quase foi assim com Luke, até que no último momento a sua mente se esvaziou. Comece com coisas pequenas, disse Ahsoka, referindo ao uso da força com o copo. De fato, não precisa começar tentando levantar uma nave no pântano, porém, me parece às vezes que aprendizado segue caminhos também de exagero. Ora, se você manda mal em uma aula onde você não enxerga, há uma grande chance de você mandar bem depois que voltar a enxergar. Porque essa é a brincadeira do aprendizado. Estica-se a corda para que a corda não volte mais para o estado anterior. Volte para o estado um pouquinho mais enlarguecido. Por mais que começar pequeno seja uma boa escolha, começar de trás para frente também pode ser. Por isso que Ahsoka fala algo, mas executa diferente. Fala sobre passos de bebês, mas já coloca a jovem em apuros em um treinamento mais complexo que o anterior que, diga-se de passagem, ela não concluiu com muita qualidade. Ahsoka também demonstra pressa do auge da sua expressão de mestre sábia, inclusive belíssimas expressões da Rosario Dawson. A questão, porém, é que Ahsoka não treina Sabine para ser uma Jedi, treina Sabine para entender a força. Como diz o Huyang, Ahsoka vem de uma linhagem de Jedi rebeldes. Qui-Gon, Anakin, todos estão no DNA guerreiro dela. Mais do que isso, está todo o desdém que ela adquiriu para com a ordem Jedi depois do que fizeram com ela. O que Ahsoka precisa de Sabine, portanto, é de uma espécie de confiança, não só mais em si, essa confiança sobra, mas nela, no que está ao seu redor, nos seus desejos mais íntimos de virar o que já negou ser, governante, enfim, aí eu já não sei, mas sobretudo na ideia de que não é buscando Ezra que ela encontrará o seu futuro, não é buscando no seu passado que ela dominará a força, porque se assim fosse, bastaria balançar o sabre ou o bokeh como um pedaço de vassoura que é o que ela faz nos três últimos episódios. E não, não é isso, está claro. Esse é o retorno de Jedi e Ahsoka, digo, de Sabine. Entender que, quando se retorna, já não é mais o que foi. Entender que agora, pelo menos por agora, há de ser nada para finalmente abrir espaço para o que virá a seguir. Se isso é uma metáfora para Star Wars, aí eu já não sei. Mas que tem muito fã precisando colocar o capacete sem visor, com certeza isso tem. Hera Syndulla tenta negociar com os senadores porque a sua missão precisa ser validada, que é buscar Thrawn. A soberba da Nova República, ou pelo menos de alguns senadores, já dominou suas decisões políticas e Hera não consegue a sua ajuda. Afinal, sabemos que a Nova República vai cair, então esperar boas decisões dela é esperar que a água se transforme em vinho a olho nu. Estamos vendo como a Nova República não consegue ser tão nova se justamente por, diferente do do que sugere o treinamento de Sabine, não conseguir enxergar um palmo à sua frente. A protagonista da cena pergunta se o senador Ksiono já esteve em batalha. Ela clama nesse momento pela honra e respeito para com aqueles que ficaram pelo caminho, mas não pode ser muito clara porque, se há sentimento, há a validação de que sua jornada é pessoal e não geral, e isso não é tão diferente assim dos dilemas da Sabine. Tanto que a Hera sai lá da sala deixando bem claro que vacilou, que mostrou o sentimento diante de algo que deveria ser um pouco mais global. Todos, portanto, precisam, inclusive a Hera também, deixar o Ezra ir, ou isso, ou abraçar de vez essa causa e deixar para trás tudo aquilo que os retire dessa causa. E esse balé do roteiro de lidar com o que já sabemos e entregar pormenores para que comecemos a saber o como acontece, eu acho perfeito. Temos o maior spoiler de todos. A Nova República não funcionará. E ainda assim, o engajamento vem em como a novela se desenrola e não necessariamente onde ela chegará. Ainda que saiba o final da piada, presta atenção. Você pode acabar rindo de como agora essa piada é contada. Chegamos ao final do capítulo. Se Ahsoka é fruto de tantos Jedi rebeldes, por que não usar isso a seu favor e faz? Com sua nave em frangalhos, ela sai e luta do lado de fora, protegendo-a e ganhando tempo para Sabine. Faz isso porque confia em Sabine, mas também porque confia demais em si. E eu adoro a arrogância de Ahsoka porque, de certa forma, ela tem a arrogância dos Jedi. A arrogância geral que fez os Jedi caírem, mas a arrogância também de um Anakin que colocava seu mestre a perigo, como se soubesse o que viria a seguir sempre e sempre dava certo. É só lembrar do episódio 2 dos filmes. Ahsoka deixa claro que é fruto então de dois, Anakin e Obi-Wan, por que dentro daquela situação tem confiança, tem sensatez. A cena é parecida com duas cenas de Star Wars. Uma de Star Wars Visions, que é do episódio dos gêmeos lutando fora da nave, lutando no espaço. E outra é com a cena da Rey destruindo a nave do Kylo Ren lá nos filmes. É uma demonstração em tela de como Ahsoka está em outro nível e de como ela também está pronta para grandes desafios como Thrawn ou como treinar a Sabine, eu não sei qual é o pior dos dois. A confiança no aprendiz dá bons resultados. Entram no planeta e dão de cara com os Purgels. No Em Detalhes eu falo um pouco mais sobre, mas em resumo, eles são as criaturas que foram usadas para viajar no hiperespaço e por isso estarem ali pertinho do grande portal do Olho de Sion, construído por Morgan, importa demais. Ezra dominou as criaturas e assim venceu Thrawn, o que indica que Ahsoka e Sabine estão próximas do que pode ter sido o destino de Ezra e também de Thrawn, esse é o grande problema. Os Purgels são tão fascinantes que o Marek, o aprendiz, ainda sem rosto do Baelor, que está pilotando a nave, os Purgels são tão fascinantes que ele desvia levemente a sua atenção da sua luta e da sua perseguição, e eu faria igual, na verdade eu fiz. Mas ver finalmente os Purgels em live-action é como receber um presente totalmente inesperado em dia que nem é seu aniversário. Balan conclui a missão ordenando aos seus irem buscar as Jedi que se escondem ali na floresta. O olhar do Ray Stevenson ainda permanece de pesar com aquela situação, por que ele continuou com esse sentimento para com Ahsoka? Existem tão poucos Jedi como ele fala no episódio passado? Será por isso que Balan a evita? Ou isso? Ou será que ele tem dúvidas sobre si nessa jornada nem de um lado nem do outro que talvez ele persegue? Enfim, acho que ainda nessa temporada saberemos ou não, cenas para os próximos capítulos e também as consequentes resenhas. O que eu gosto desse episódio é como o retorno de Jedi, o Império Contra-Ataca e os últimos Jedi são referenciados diretamente, mas também demonstram-se em evolução. Luke e Sabine têm treinamentos parecidos, mas enquanto Luke treinava com sucatas, Sabine parece ter o melhor de uma academia Jedi portátil. Se Luke tem pressa no Império Contra-Ataca, afinal Vader não é mais uma lenda e Obi-Wan não é mais menino, Sabine não precisa ter a mesma pressa, porque apesar de Thrawn também sair do espaço de lenda, Ahsoka tem muita lenha ainda para queimar dentro dessa jornada. Agora, se Ahsoka, por sua vez, faz o que Rey fez em terra nos filmes, ela coloca essa ideia e vai para as estrelas, mostrando que Guerra nas Estrelas não se faz necessariamente com naves, David Filoni tenta colocar Ahsoka, no caso a série, em outro nível, ainda que honre todos os pormenores dos filmes e tudo que veio até agora. E é isso que eu adoro nesse episódio, dos três, o mais Rebels de todos, exagerado em grande parte, mas também sensato dentro do que pede essa verossimilhança desse contexto. E sinceramente, olhando para os três episódios até agora, quanto mais Rebels, melhor. Acho que esse é o segredo do caminho do seriado Ahsoka. E é isso, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo, lembra que eu estou lançando lá o livro do Andor, esse aqui é o do Caso Dragão, mas é nesse esquema aqui, deixa aqui o like, tá o link na descrição, deixa o like, também dá uma olhada lá no vídeo do Em Detalhes e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.